MÚSICA Chegou o Samuel, passe na frente para o Francis... MÚSICA 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 Que desafogou, legal aqui com o Samuel Santos... Vem cruzamento lá no segundo palco... MÚSICA 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 Samuel Santos levou o pé esquerdo, encartilhou, bateu! Tchau, tchau! Samuel Santos desvia, bola sai! Tem um Samuel aberto, vai pra ele, a bola é o Samuel lateral, o careca chega pra marcar, passou o Samuel! Tchau! 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 Tchau!